Fala, tropa! Libertadores e Copa Sul-Americana chegaram no Paramount Plus. Aproveite o desconto do plano anual e acesse o link na descrição. Vral! Vou pedir pra você, porque, pô, o Escobar pediu e tu fez, né? Até eu fiz... Espontâneo, né? Vem, que você me chamasse, então, já que, pô, a gente tá falando aqui de Flamengo, né? Depois a gente vai voltar lá no final, porque eu vou narrar o gol, obviamente, do pênalti, né? Você fez gol de título com a cara do Flamengo. Tem que falar do Inter também. Então, mas já vou mudar o mundo de resenha já pra esse. Mas eu quero que você chame, então, o nosso próximo bloco, pô. Os caras estão assistindo o saco o tempo todo. Mas o... Ô, os caras, nós... Ao vivo, no Globo Esporte. Os torcedores do Flamengo não podem me ver, porque é tudo. Os caras vêm pra tirar foto comigo e já fazem assim, ó. E eles vão me tirar uma selfie, mete aqui, ó. Uma selfie. Vem, tirar uma foto. Os caras... Mas, pô, esse... Eu tinha feito gol contra o Fluminense. Foi maneiraço, pô. Foi maneiro, mas só que não é nada combinado. Imagina o Escobar falou... Rodinei, chama o próximo bloco. O que que eu vou falar? Vem, próximo bloco. Eu tô chamado. Ele não falou outra coisa, ele falou... Anuncia o intervalo. Anuncia o intervalo, chama o próximo bloco. Vem, próximo bloco. Caramba, que bancadinha com os caras. E os caras... Aí foi o intervalo, e aí? Foi o intervalo, os caras... Não, os caras continuam rindo, os caras continuam rindo. Foi loucura. Tira uma... Tira uma surra de peteleira. Só pra ser maneiro, vira pra cá, ó. Fala, vem, próximo bloco, né? Vem, próximo bloco. E esse estadual que vocês são campeões, é aquele que tu faz o gol no final com... Roubaram a camisa dele. O cara roubou na camisa. É o Orejuela. Orejuela no gol? É. Correndo gol louco. Não, Orejuela nada. É goleiro. Gol, gol. Todo mundo quer falar, não era goleiro. Não era e faz o gol lá, então. Não era e faz o gol lá.